Vendo o clipe, olha aí. Eu só quero ser sua mulher E voar com ele pelo espaço Viajando nos seus braços Meu super-homem, meu arcanjo protetor Ele tem um lado, meio Peter Pan Um cavalo ao lado e um talismã Ele tem a força, sempre a nossa dez E todas as moças aos seus pés E eu vou ficar com ele a vida inteira E não é só de brincadeira O nosso amor parece cada vez maior Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Espero Que você comprou o que prometeu Cuide bem do que recebeu meu coração Ela é a inspiração de qualquer cantor Ela é minha amiga e meu amor E quando estou com ela o tempo voa E é uma coisa assim tão boa Tão difícil de explicar, bom de beijar Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Espero Que você Cumpra o que prometeu Cuide bem do que é seu meu coração Meu amor Pode ser Como filme na TV Cinderela, bela, adormecida Acorda Bem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita Ele cresce e não tem fim Meu amor Pode ser Pode ser Como filme na TV Cinderela, bela, adormecida Acorda Bem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita Ele cresce e não tem fim Meu amor Pode ser Pode ser Como filme na TV Cinderela, bela, adormecida Acorda Bem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita Ele cresce e não tem fim